Inglês, Filosofia e Nova Consciência Primeiro, uma pausa nos estudos para refletir. Depois, aprender a fazer essa reflexão em inglês. Eu sou Gleice Rezende e sou professora de inglês. Pega o dicionário e vem comigo. Inglês, Filosofia e Nova Consciência Primeiro, uma pausa nos estudos para refletir. Depois, aprender a fazer essa reflexão em inglês. Eu sou Gleice Rezende e sou professora de inglês. Pega o dicionário e vem comigo. Sem movimento, a vida não flui. Um texto da Isa Flor. Se priorize, se organize. Pare de sonhar sentado e passe a sonhar realizando. Sem movimento, a vida não flui. A vida precisa acontecer de dentro para fora. Floresça. Você não é uma árvore. Você não está enraizado que não possa se movimentar. E mesmo se você fosse uma árvore, seja uma árvore frutífera que está presa e fixa na terra e consegue usar as raízes como forma de sobrevivência, extraindo água e sais minerais. A única prisão que eu conheço é a ignorância. Grades e cadeados nunca serão suficientes para aprisionar alguém. Você é livre a partir do momento que começa a exercer o seu poder. O seu poder está em sua mente. Extraia o melhor dela buscando conhecimento. Não pare de buscar. Nunca esteja satisfeito com respostas prontas e dadas automaticamente. Queira sempre mais. Busque mais. A vida é uma busca sem fim. Porque você é infinito. Sua alma não tem fim. Alguém perfeito jamais criaria algo imperfeito. A sua alma é divina. Então se levante. Vamos organizar essa bagunça aí. Não pare. Você tem muitas ferramentas das quais precisa desenvolver para evoluir. Siga a sua essência. E seu trabalho vai ter sentido, propósito, direção. E você vai ser feliz fazendo o que te apraz. Não fazer por fazer ou trabalhar por trabalhar. Estou falando de fazer o que você tem habilidade, vontade e prazer. Mas para saber o que você gosta e o que você sabe, antes você precisa saber o que você quer. Se conhecer e se reconhecer como o ser divino que está no mundo para agregar, somar e não para ser mais um andarilho vagando por aí. Se você não sabe quem é ou onde quer chegar, você está inconsciente. E inconsciente, você não chega a lugar nenhum. Se acomodar não vai te tirar dessa. Sentar e esperar o quê? Você está dependendo só de suas pernas enquanto você tem asas para voar, visão e habilidades que nem mesmo você sabe. Para ter a vida de conforto e realizações que você deseja, você só precisa dar os passos necessários e sair da inércia. Eleve a sua energia e o seu foco. Algumas pessoas menos experientes estão ocupando o seu lugar e você nessa de viver de salário a essa altura vai estudar, crescer, evoluir. Os cursos de graça online estão aí, livros, pesquisas. Quem quer faz e quem não quer, arruma uma desculpa. Hoje, você tem suporte? Então pare de esperar o momento perfeito, porque ele não vai chegar. Só comece. Vai estudar, crescer, evoluir. Os cursos de graça online estão aí, livros, pesquisas. Quem quer faz e quem não quer, arruma uma desculpa. Hoje, você está tendo esse suporte. Então pare de esperar o momento perfeito, porque ele não vai chegar. Só comece. Comece com o que você tem. Dinheiro não é desculpa. Falta de motivação, sim. Se você quiser, você decola. O que não pode é ficar aí parado reclamando e continuar com as mesmas atitudes, porque assim você só vai colher os mesmos resultados. Quer mudança? Comece por você. Mude. Ande. Corra se for preciso, mas alcance. Bata a sua meta e não a dos outros. Faça no seu tempo, mas faça. Não olhe para os outros. O externo existe só para te distrair do seu foco. Se você continua parado e sem se desenvolver, como você pode alcançar resultados? Procure. Busca. Queira. Tem ferramentas disponíveis na internet. Tome banho gelado, café forte e acorde para a vida. Vai estudar. Pare de dormir. Seu corpo não precisa dormir tanto. Ele precisa agir. Você está mal habituado e colocou ele nesse hábito. Basta você condicioná-lo. Tudo só depende de você e mais ninguém. Enquanto você ficar reclamando a falta e continuar parado, nada acontece. Gratidão sem ação não resolve. Seja grato, mas faça a sua parte. Vá atrás. Queira e faça acontecer. Não fique estacionado, perdido em sonhos ilusórios. Quantos anos o ciclo está se repetindo em sua vida? Você não entendeu ainda? Saia dessa, acorde para viver. Eleve o seu conhecimento, o seu padrão vibracional e a sua autoestima. Você é capaz. Você quer? Então você pode. Você tem ferramentas. O que está faltando? Força de vontade, afinco, foco, dedicação. Pare de procrastinação. Faça a sua parte e o universo começará a abrir portas. Estude sobre as leis espirituais da abundância. E você vai ver que sem ação, nada flui. É hora de sair de si e governar o corpo que você habita e não o contrário. É hora de se movimentar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sair do conforto, que nem conforto é, exige um esforço. Que nem sempre estamos afim ou dispostos a fazer. Mas sem decisão e atitude, nada muda. Ou você levanta e anda, ou vai passar o resto da vida assim. Lamentando de não ter o suficiente, não ser o suficiente. E colocando a culpa nas circunstâncias e nas pessoas ao seu redor. Seja mais, queira mais e se torne mais. Faça a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Não seja apenas mais um ser humano reclamando da vida e vivendo como um andarelho perdido por aí. Sempre dependendo de alguém que não é você. Frustrado por não ter alcançado suas idealizações e expectativas. O que você está vivendo agora só depende de você. O que você está fazendo agora para mudar a realidade da qual você tanto se queixa? Pense nisso. Isa Flor Olá pessoal, essas são as frases desse texto que eu traduzi. Se eu pudesse, traduziria tudo. Então, eu deixo a seu cargo. Quais frases diferentes das minhas você traduziria? Você daria outra tradução para as frases que eu traduzi? Lembre-se que você pode versar, ou seja, além da tradução literal, tem como você falar a mesma coisa com outras palavras, sem fugir do tema. Bons estudos para você e não esqueça de deixar aqui abaixo as suas traduções e comentários. Eu também estou aprendendo a traduzir. Então, você que é melhor do que eu, por favor, me ajude a aprender. Vamos crescer juntos. E aqui estão as minhas frases. Ignorância é a única prisão que eu conheço. Ignorância é a única prisão que eu conheço. Ignorância é a única prisão que eu conheço. Seu poder está em sua mente. Seu poder está em sua mente. Seu poder está em sua mente. Nunca fique satisfeito com respostas prontas e automáticas. Não sejam satisfeitos com respostas prontas e automáticas. Não sejam satisfeitos com respostas prontas e automáticas. Não sejam satisfeitos com respostas prontas e automáticas. Queira mais. Procure mais. A vida é uma procura sem fim. Want more. Search for more. Life is an endless search. Want more. Search for more. Life is an endless search. Você é infinito. Você tem uma alma infinita. You're infinite. You have an endless soul. You're infinite. You have an endless soul. Siga seu coração. E sua vida vai ganhar sentido, propósito e direção. Follow your heart. And your life will have meaning, a purpose and a direction. Sem movimento, a vida não flui. Without a move, life doesn't flow. Without a move, life doesn't flow. Eu também fiz uma versão. Tipo assim, mova e a vida vai fluir. Make a move, and life will flow. Make a move, and life will flow. Se você não sabe onde quer chegar, não chegará a lugar nenhum. If you don't know where you want to get, you're not getting anywhere. If you don't know where you want to get, you're not getting anywhere. Gente, eu estou amando aprender dessa forma e dentro daquilo que eu amo, ler. Então, eu super recomendo essas leituras se você gosta desse estilo. Eu vou deixar aqui as indicações abaixo e também as frases que eu acabei de falar. E é como eu falei, né? E você? Quais frases você traduzir?